Ele canta já de seguida. Tenho prazer em receber-te aqui, Mário. Já fomos enganados, ai, 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 ai. Já fomos enganados, ai, 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 ai. Já fomos enganados. É a vez que vamos no engano, na esperança de ver algo mudado. Lá somos enganados outra vez, que o engano está em todo lado. Outra vez, pode cantar. Já fomos enganados, ai, 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 ai. Já fomos enganados, ai, 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 ai. Já fomos enganados. Barrete lusitano enfiado Bem fundo na cabeça do freguês Que ao ver-se de novo enganado Percebe que não há duas sem três Outra vez, vamos lá embora Já fomos enganados outra vez Já fomos enganados Já fomos enganados Já fomos enganados Ao engano só vai quem quiser ir Pois não há tabuleta a indicar Que trouxa logo havia de cair Quando os outros já foram tropeçar Outra vez, já fomos enganados Outra vez, já fomos enganados Ai, 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 ai Já fomos enganados Ai, 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 ai Já fomos enganados Te-ra-ra-ra-ra-da-da Dundu-dudu-de-de-de-da Te-ra-ra-ra-ra-ra-da Dundu-dundu-dundu Barrete Lusitano Enfiado Em fundo na cabeça do freguês Que ao ver-se de novo enganado Percebe que não há duas sem três outra vez Já fomos enganados outra vez Já fomos enganados Já fomos enganados Como ainda hoje se diz em muitas feiras Aí pelo país fora Nós não estamos aqui para enganar ninguém Estamos aqui no Viva a Música Para conhecer este magnífico disco Que bom que era Se todos pudessem dizer o mesmo Nós não estamos aqui para enganar ninguém Bem, vamos em frente O que é que é mais fácil para ti na música? Isto por um lado Outra pergunta E o que é que é mais difícil na construção de um disco? É escolher o esqueleto Um fio dorsal para o disco Eu posso dizer que foi a primeira vez que nos reunimos Eu e o Zé Barros Não sei se eram mais de 200 músicas Que peneirámos Até ficar 200 músicas, disseste Não, mas eram para cima de 200 músicas E demorámos imenso tempo a escolher uma linha dorsal Para o disco que fosse coerente do início Apesar do cruzamento contínuo do pop com a música popular Tentámos que as letras seguissem toda uma linha do início ao fim Depois da escolha feita, do disco gravado Achas que foram as escolhas certas? As 14 hipóteses que tudo se diz de registar ali naquele momento? Foram Até eram só 13 O 14º foi uma questão de superstição Ainda há gente supersticiosa É uma coisa curiosa O número 13 Ainda um dia hei de procurar as razões profundas Desta má vontade em relação a este número Na Fórmula 1, por exemplo Não há carros a correrem nas pistas com esse número Enfim, adiante Uma das belíssimas Chamar-lhe a balada para lhe chamar alguma coisa Deste disco editado pelo Mário Mata Já conheço esse olhar Quem ouve a Antena 1, certamente, já ouviu por aí Obrigado Mário Vamos à música A cidade se chama O telefone toca Quem me ama Espera-me na doca Chega no carro Que conheço o som Acende um cigarro Assim Assim Distante Já conheço esse olhar Conheço esse olhar Já conheço esse olhar Tão verde Tão verde Brilhante Só quero um café Um copo d'água Um pouco de fé Para lavar a mágoa Talvez um bolo Conversa leve Um pouco de consolo E alguém que a leve Talvez um cinema Um bar de música Conheço o tema Mas nem a única Um beijo na face Mais um sorriso Para desenlace Um gesto Preciso Já conheço esse olhar Conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim Distante Podem cantar Já conheço esse olhar Conheço esse olhar Já conheço esse olhar Tão verde Brilhante A cidade se chama O telefone toca Quem me ama Espera-me na doca A vida dá voltas Já era de esperar Estava mais solta E pronta para amar Tudo de irá 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 Já era de esperar E era para durar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim Distante Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Tão verde Brilhante Brilhante Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim Distante Ótima vez Já conheço esse olhar Conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Tão verde Brilhante Brilhante Muito já Teriam ouvido Já conheço este olhar Aqui estreado Horrível No palco da rádio Estamos quase a chegar ao fim Pensava o Mário Mata Que a próxima seria a última E os seus companheiros também Mas não vai ser Porque eu vou pedir Para repetires um dos temas Que já ouvimos Ainda assim Eu gostaria de voltar a um texto Que já citei na tua apresentação Do Viriato Teles Que diz a dada altura Que se tu fosses um pássaro Serias certamente um mel Um pardal Ou uma gaivota Para poderes voar livre Nunca um canário Para estar fechado Enclausurado Numa gaiola Reveste nestas palavras Sim Os pássaros que ele refere Não são domesticáveis E será o meu caso E tem sido difícil Assumires Essa liberdade Criativa Enquanto cidadão Paga-se Com Enclausuramento O afastamento Dos meios de comunicação É o preço a pagar Seja Foi um caminho Que eu terminei a seguir E é esse Que eu tenho que seguir Sem ceder Nunca me quis vender Às facilidades Foi mesmo por aí Que eu quis seguir O meu caminho Portanto Nunca Nunca ao longo destas três décadas Que já levas de música Porque o tempo passa A correr Em qualquer encruzilhada Pensaste Não Não é esta a estrada Que devo seguir Não Sempre tive muita determinação Em relação ao meu caminho Não sei se será a presunção Da minha parte Será Sou daqueles que vou ser ouvido Se calhar depois já está morto Há muitos anos Esperemos que não Com certeza que não é isso Que vai acontecer Porque este disco Sinais do tempo Confirma Um percurso longo Coerente E que Aponta ainda Caminhos Que têm Muito Para desvendar Ai Deus do céu Deveria ser o último tema A cantar neste palco Mas não vai ser não Mário Mata Mário Mata no palco da rádio Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Diga lá Oh sim José Afinal do que se queixa Eu queixo-me de tanta coisa Estamos assim neste pé Já nem a vida me deixa Força para partir a louça Eu cá sou um paciente Tenho muita paciência Anda aí gente doente Cheia de muita ciência Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Diga lá Oh sim José O que é que me receita Para este mal Que me atormenta Aspirinas para a dor Uma pomada contrafeita E umas pílulas de menta Menta a você Que eu não obrigado Consulto o saldo Fico logo aduentado O que eu preciso É transfusão de dinheiro Mas não há de dores E nem o cheiro Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Oh seu Zé O que é que eu faço Se nos puxam o tapete E nos trocam sempre as voltas Ainda entramos em colapso Mas se a história se repete Não deixe mais pontas soltas Que a gasolina Não para de aumentar Grito ao meu povo Onde é que isto vai parar Eu troco o carro Planca roça E mais um burro Não metas o pé na poça Ou ainda ficas Sem futuro Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso E as chaputas De olhos e invejos Do a sorte Mais a sardinha Ao preço do bacalhau E o atum Na poça O látina Grito Ei Caravão Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Ai Deus do céu Sabes do que eu preciso É ter um beijo teu Embrulhado no sorriso Oi, Deus do céu! O que nós tivemos que ter paciência para finalmente termos um novo disco que, felizmente, chegou ao meu conhecimento há já muito, muito tempo. O João Magalhães, que está aqui a trabalhar connosco, há já algum tempo, teve a gentileza de me fazer chegar algumas dessas canções e eu, desde logo, fiquei absolutamente encantado. Ai, Deus do céu, que nós tivemos que esperar por este disco, Sinais do Tempo. Mário Mata, espero não ficar tanto tempo à espera do próximo disco. Este vai ter, chamemos-lhe apresentação oficial no dia 19 do próximo mês de novembro, mas o Mário quis ter a gentileza de o estrigar aqui ao vivo no palco da rádio. Muito obrigado e pedi atentão para nos recordares mais uma vez. Já fomos enganados. Mário Mata! Gostaria de agradecer a Deus, João Magalhães, por a sua presença. É a vez que vamos do engano, na esperança de ver algo mudado. Lá somos enganados. Lá somos enganados outra vez, que o engano está em todo lado. Outra vez, já fomos enganados outra vez. Já fomos enganados. Ai, 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 ai. Já fomos enganados. Barrete luzitano enfiado, bem fundo na cabeça do freguês. Que ao ver-se de novo enganado Percebe que não há duas sem três outra vez Já fomos enganados outra vez Já fomos enganados Já fomos enganados Já fomos enganados Ao engano só vai quem quiser ir Pois não há tabuleta a indicar Que trouxa logo havia de cair Onde os outros já foram tropeçar outra vez Já fomos enganados outra vez Já fomos enganados Já fomos enganados Já fomos enganados Ao engano só vai quem quiser ir Pois não há tabuleta a indicar Que trouxa logo havia de cair Onde os outros já foram tropeçar outra vez Já fomos enganados Outra vez Já fomos enganados Já fomos enganados Onde os outros já foram tropeçar outra vez Já fomos enganados Onde os outros já foram tropeçar outra vez 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 Onde os outros já foram tropeçar outra vez